Olha, minha deusa, tudo parte de você, é uma coisa que eu nunca vou cansar de repetir. Vocês vão assistir horrores de job class minha e eu sempre vou falar isso. Tudo começa nas pessoas, começa em você. Então, se você quer uma coisa grande agora para a sua vida, quer sair do seu emprego e quer ir para outro emprego agora, quer ganhar mais, quer ganhar o dobro, eu tenho aluna que mudou de emprego e que está ganhando o dobro. Se você quer isso, você precisa primeiramente olhar para você, para a sua história, para o que compõe o seu indivíduo. Você é que se fortalece, não é o externo que te fortalece. Às vezes a gente acha que é o fulano de tal que precisa me apoiar para eu ser uma pessoa forte. Ah, mas é porque o meu marido aqui não me apoia, é por isso que eu não consigo. Ah, mas é porque a minha mãe e o meu pai não me dão o dinheiro e é por isso que eu não consigo. Ninguém, minha deusa, deixa eu te falar, deixa eu te falar, ninguém tem a obrigação de te apoiar, ninguém. E se ninguém te falou isso, eu estou aqui para te falar isso, ninguém tem essa obrigação. Sabe quando eles vão te apoiar? Quando eles veem você tendo firmeza para realizar o que você deseja. Quando você chegar e falar assim, então, deixa eu te falar, eu consegui meu emprego na multinacional, estou ganhando aí 30% mais. Aí essas pessoas, elas vão falar, nossa, não é que o fulano de tal realmente leva a sério isso aí que ele estava falando? E não tem nada de errado nisso, porque as pessoas não têm tempo a perder com quem fala. Falar, gente, muita gente fala. Agora, mostrar resultado é outra história. Por isso que eu mostro os meus resultados com a boca cheia. Eu falo deles. E se você não fala dos seus resultados, se você nem sequer sabe os teus resultados, como você constrói uma autoconfiança? Não constrói. A autoconfiança, ela precisa de lastro. Ela precisa de referência. E ainda naquela história da direção, o que aconteceu? Nos dias que passaram, e nos dias que passaram, e nos dias que passaram. A cada dia que passava, quanto mais eu dirigia, mais eu ia gerando autoconfiança em dirigir. É ou não é assim? Quanto mais você dirige, mais você pega confiança em dirigir. A mesma coisa para a autoconfiança. Quanto mais você executa coisas que fazem você superar desafios, quanto mais você se colocar à prova, a cara para bater mesmo, minha Deusa. A cara para bater. Você acha que é gostosinho errar? Você acha que é gostosinho falhar? Tentar para um processo seletivo e não ser aprovado? Não é gostosinho não. Não é. Mas é quando você supera essas situações que não são gostosinhas, que você começa a criar lastro para a tua autoconfiança. Não confiem na memória de vocês. Relembrem, tá? A bem verdade é essa. A autoconfiança é algo que, além de ser desenvolvida, ela precisa ainda ser alimentada. 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 Se você aceita que as pessoas... Veja bem, veja bem aqui. Eu vou contar uma história que não estava no script. Fica entre nós, hein? Coloca na internet. Fica entre nós. Fica entre nós. Presta atenção. Eu tinha uma amizade há uns três anos atrás que era uma amizade que me fazia bem. Tem muitos sentidos. A gente saía bem muito. A gente se divertia juntos. Só que a gente tinha um probleminha. Um probleminha de valor. Valor diferente. Vai vendo. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito provável que você se identifique com essa história. A gente tinha um probleminha de valores diferentes. E eu vou explicar para vocês um pouco o que é isso. Só que no início eu não percebia que a gente tinha um problema de valores diferentes, né? Eu vim de uma família com poucos recursos. Eu já falei isso várias vezes. E eu relembro isso, inclusive. Porque isso me faz, inclusive, me ter mais autoconfiança. Saber que eu saí do lugar que eu saí e conquistei o que eu conquistei. Relembrar isso me enobrece. Me enobrece. Enobrece minha autoconfiança. Mas é um paralelo. E eu saí desse lugar e eu sempre fiz movimentos para crescer. Para mim a vida vai para frente. Para mim não existe vida para trás. Ah, Zanio, mas você não passa por problema? Passo. Mas é para frente. Eu pego esse problema e me transformo em uma solução. Entendeu? Foi o fato de eu não ter sido aprovada por muito tempo que eu hoje ensino isso. Entende? Então, beleza. Sempre pensei com a vida para frente. E essa minha amiga, ela nasceu relativamente bem. Ela era relativamente bem financeiramente. Ela nunca sofreu nenhum episódio de passar nenhum tipo de necessidade. Só que ela era muito em prol desse tipo de pessoa. Ela levantava muita bandeira de... Ai, coitado dos mais pobres e etc. Aquela bandeira da bolsa maritana. E eu achava aquilo lindo. Presta atenção. Vai ouvir. Certa vez a gente foi na praia. E eu estava numa vibe assim bem... Pensando sobre as coisas que eu estava realizando. Eu já estava no movimento de sair da Suzana e fazer minha transição de carreira. Já estava pensando sobre isso. Estava vendo que isso ia dar certo. Acreditando naquele... Estava num processo de acreditar no meu projeto. E aí, eu falei assim... Fulana, eu vou fazer esse projeto e tal. Olha só o tanto que a gente era íntima. Eu contando as coisas do meu futuro para ela. Eu vou fazer esse projeto. E o meu objetivo, cara... Além de ajudar milhares de pessoas que são muito boas e não conseguem um emprego. Porque não sabem sobre processo seletivo. Não sabem se vender. Não sabem como ser promovida, etc. E crescer na carreira. Além de todo esse benefício. O meu desejo é a minha liberdade financeira. Eu sempre desejei isso. E a liberdade financeira para mim não significa uma coisa... Não é dinheiro por dinheiro. Eu acho que quem já passou por necessidade. Que já foi humilhada por não ter dinheiro. Que já foi ferida. Que já foi destratada por não ter dinheiro. Quem já passou por isso sabe que buscar prosperidade... Buscar riqueza. Gerar riqueza. Não é só sobre o dinheiro em si. É sobre significado. É sobre... Naquele dia em que eu fui humilhada. Que eu podia ter me revoltado. Que eu podia ter... Esse mundo não é para mim. Que você se foda todo mundo. Eu não fiz isso e eu decidi continuar seguindo. E eu vou colher o resultado. Para mim... A minha maior reviravolta em todas as situações que eu já fui humilhada ou depreciada... É eu conseguir aquilo que eu desejo. Para mostrar para todo mundo que é possível. Sem passar por cima de ninguém. Sem ofender ninguém. E isso era o que significava para mim. Só que na cabeça dessa minha amiga... Riqueza... Abundância... Prosperidade... Era coisa do demônio. Era coisa que só pessoas muito masterbusters deveriam conseguir. E essas pessoas nunca conseguiram com honestidade. O que inclusive falava muito sobre o próprio coração dessa minha amiga. Essa minha ex-amina. Vai lá ouvindo. E... E aí tá. Beleza. Ela pegou e falou assim para mim. Porque até ela pensar isso... Tudo bem. Tudo bem. Mas ela falou assim para mim. Sabe que dia que você vai ficar rica, Suzane? Presta atenção. Sabe que dia que você vai conseguir isso que você está falando? E eu nem quero não ouvir a resposta. Eu falei não. Mas eu sei que eu vou. Aí ela... Você nunca vai conseguir. Sabe qual que é a chance de um pobre ficar rico no Brasil? Zero. Foi nesse momento... Que eu percebi que a gente tinha um problema de valor. Sabe qual que era o valor? Eu não derrubo o sonho de ninguém. Eu acho isso a pior covardia que alguém pode fazer com outra pessoa. A pior. Sabe por que, Deusa? Porque cada pessoa tem a sua visão. Cada pessoa tem a sua visão. Quem deu essa visão para essa pessoa? Se ela acredita em Deus, às vezes ela vai dizer que foi o Deus dela. Se ela acredita no universo, às vezes ela vai dizer que foi o universo. Não importa. Ela como indivíduo tem uma visão. E ela criou essa visão. Ela tem esse desejo. E desejo é o que move o mundo, gente. Foi alguém querer luz que inventaram uma lâmpada. É desejo que move o mundo. Então, quem extingue desejo não merece minha amizade. Entende? E foi aí que eu percebi que a gente tinha um problema de valor. E nesse dia, eu pensei. Eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei abalada. Só que eu pensei. Sabe o que vai me fazer? Ao invés de desistir do que eu quero. E sim, afastar dessa amizade. Sabe o que vai me fazer? Fazer isso? A minha autoconfiança. A minha história. É eu saber que eu saí de onde eu saí. Que eu consegui o que eu consegui. É olhar pra tudo isso e falar assim. Como é que essa menina tá me falando que não é possível enriquecer? Como é que essa menina tá me falando que não é possível uma maranhensezinha perrachada ter alguma coisa na vida? Quem que é essa menina? Quem que essa menina pensa que ela é? Eu vi isso na minha vida. Eu consegui isso. Eu tenho alunos. Eu tenho alunos. Pais ribeirinhos. Que tá conquistando o mundo. Tá conquistando o mundo. Então, quem é ela pra falar isso? Aí é onde você, muitas vezes, tem que tomar essa decisão. Você tá perto. Você tá querendo aumentar sua autoconfiança. Tá querendo uma coisa nova pra sua vida. Tá querendo crescer na carreira. Mas tá convivendo com pessoas que viram pra ti e falam que você não consegue? Deusa, alguma coisa você precisa fazer a esse respeito. Ou você simplesmente ignora essa pessoa e segue sua vida com ela ou sem ela. Ou você vai entrar na conversa de uma pessoa que não realizou nada do que você deseja realizar. Ou uma pessoa que quer chutar a escada, que já realizou o que você deseja realizar, mas agora ela quer chutar a escada pra você. Foda-se, eu já consegui, não quero que você... Vou dizer que é difícil. Vou dizer que não consegue. Vou dizer... Ih, rapaz. Dei sorte demais. Dei sorte demais. Foi por isso. Você vai ter que tomar essa decisão. Entende? Então, Deusa. O terceiro ponto que eu quero que você grave a respeito de autoconfiança é que não adianta você relembrar suas histórias, dar lastro pra tua autoconfiança, lembrar dos momentos em que você se desafiou, se colocar em movimento. Não adianta de nada se você tiver uma âncora do seu lado. Não adianta de nada se você conversa com pessoas e dá ouvido a pessoas que só querem te colocar pra baixo. Tchau, tchau.